Nossa vida nesse mundo é um dilema, pode crer Quando a gente é pequeno tem vontade de crescer Às vezes depois de grande dá vontade de encolher Solteiros querem casar, casado quer separar Não é fácil de entender O pobre nasce e morre sem ninguém lhe ajudar Se ajuda não agradece, é o que eu ouço falar O rico vive com medo, o pobre vive a sonhar O rico odeia pro inferno, o pobre com amor eterno Ninguém para pra pensar Todos lutam pela vida, cada um no ideal É uma luta sem trégua, muitas vezes desigual Muitos lutam pelo bem, outros lutam pelo mal O pobre pra enriquecer e o rico pra não perder Essa luta é infernal Mas pra quem sabe viver, a vida não é tão má Eu acho que a humanidade tem que parar pra pensar Se formos mais generosos, tudo tende a melhorar Quem aos pobres der a mão, um lugar prestigristão Lá no céu Deus guardará Tchau 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 Tchau